Oi gente, então, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acabei de perceber que o semestre tá acabando E se eu não fizer esse vídeo, tipo, essa semana, eu não vou bater mais uma semana que tenha todas as matérias Tá acabando já Já, mas ao mesmo tempo, demorou, tipo, foi muita coisa Mas enfim, hoje foi segunda, então não vai ser uma rotina com o vídeo da minha semana completa Porque eu passei o final de semana em São Paulo e eu só voltei hoje de manhã, então eu perdi minhas aulas de hoje de manhã Mas eu passei, tipo, o dia interessado na anatomia, porque amanhã tem prova, então sempre perderam nada muito interessante Tô um pouco nervosa pra prova de amanhã na anatomia, porque eu não sou muito boa com anatomia E eu tô precisando de nota, tipo, se eu ficar de exame final, eu não vou poder ir pra minha casa nas férias Porque eu não sou daqui, né, eu sou de Aracaju E tem que fazer, tipo, aula extra Eles são muito sacanas, porque eles não colocaram a prova nem no começo nem no final das férias Eles colocaram bem no meio Tipo, se eu ficar de exame, eu não vou poder ir pra minha casa Então, tipo, eu preciso te dar uma nota decente Mas não te... Eu não tô chata É, ele não era pisarista Eu prefiro, eu preciso te dar uma nota decente Eu prefiro, eu preciso te dar uma nota decente Oi gente, hoje agora é noite da terça, e eu estou indo dormir, mas eu fiz bastante coisa, teve a prova de anatomia, que não foi tão ruim quanto eu achei que ia ser, ia ser uma coisa boa. E eu passei o dia na faculdade, porque eu tive aula, pra fazer trabalho, e aí eu voltei pra casa com cuidado desse menino, esse menino lindo, esse menino lindo da mamãe. E aí depois eu fui pro Jazz, voltei, e santei, e agora eu tô sem fazer nada, e vou ficar sem fazer nada, até eu dormir. Amanhã é o dia que eu fico mais tempo na faculdade, eu tenho aula, até seis. Aí é, e eu tenho a prestação de seminário, enfim, vai ser cansatíssimo. Tchau, pumbum, tchau pumbumzinho. Oi gente, então, hoje foi quarta, né, eu teria balé hoje, porque eu faço balé dia de segunda e quarta. Mas eu tô com muita coisa pra fazer, então eu resolvi não ir pro balé hoje, porque eu tô com muito trabalho pra entregar. Tipo, amanhã eu tenho prestação de um, tenho uns trabalhos pra entregar no classroom, tem uns trabalhos que eu tô meio atrasada, que a prestação já é semana que vem, enfim. Aí eu resolvi não ir hoje pra deixar essas coisas em dia, porque amanhã eu tenho aula também de noite, tenho workshop de tarde. Vai ficar meio corrido, já que é tudo pra semana que vem e pra amanhã. Então eu resolvi ficar em casa pra estudar e determinar as coisas que eu tô muito atrasada, ou pelo menos adiantar um pouco. Hoje de manhã eu tive aula de técnica, técnica 1. Aí depois a gente foi ensaiar na sala que eu tinha vazia. A gente teve aula de fundamentos filosóficos da arte e educação, que foi a entrega do trabalho final, que era um seminário. Trabalho de produção cênica, que a professora de Berontem vinha pra gente discutir um pouco o nosso trabalho final também. Porque tá tudo acabando já. Mas é isso. Aí amanhã tem aula de ateliê, de prática, ensino da dança, que vai ser a prestação de trabalho. E de tarde vai ter um workshop de locking. E depois a gente vai ficar ensaiando. 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 semana durante, assim, a semana útil, né, tipo, antes do final de semana, né, pra mostrar as aulas e as coisas que eu tava fazendo. Eu não consigo gravar tanta coisa, porque a gente tem muita aula prática e fica chato de ficar pegando o celular pra ficar gravando, né. Essa semana não foi muito nas minhas, tipo, aulas que eu tenho fora da faculdade, porque realmente final do semestre fica muito corrido, mas eu geralmente faço balé dia de segunda e quarta, jazz funk dia de terça e quinta, às vezes terça e quinta eu faço alguma outra modalidade também, mas essa semana realmente eu não pude muito. Essa foi a última semana que teve anatomia, inclusive, eu passei em anatomia. Foi a última semana que eu tive alguma coisa, tipo, pra fazer em Fundamentos Filosóficos da Arte e Educação, porque a semana que vem é a apresentação dos outros seminários, né, de outras pessoas da turma. Aí semana que vem algumas aulas que, tipo, vai ser só a apresentação de trabalho, vai ser produção cênica, vai ser só a apresentação de trabalho, aí técnica vai ter, tipo, aula na segunda e aí terça e quinta é a apresentação, terça e quarta é a apresentação de trabalho. É... Dança do Brasil vai ter encerramento na segunda, ateliê de criação é trabalho final também na sexta, então, tipo, sexta praticamente já encerra tudo. E eu não terminei tudo que eu tenho pra fazer ainda, mas eu vou... Vai dar tudo certo. Esse final de semana eu só vou ficar estudando mesmo, eu fiz alguns trabalhos hoje, amanhã eu vou ficar fazendo mais trabalhos, os que faltam, aí segunda. Todos os dias da semana a gente reservou sua aula pra ficar ensaiando lá na faculdade. E é isso, tipo, foi essa a minha semana, né, meio corrida e fica difícil de gravar as coisas e, tipo, as aulas às vezes é difícil de gravar. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco de como foi a minha semana. Não sou muito acostumada a fazer vídeo assim, então vocês podem deixar sugestões, né, nos comentários, deixar o que vocês acharam, vocês acham que eu devia trazer mais vídeos assim ou vocês acharam meio... Não trazer mais, enfim. Vocês me falam, vocês me dão um feedback. E foi isso. Minha semaninha até agora. Semana que vem acaba tudo e eu volto pra casa. Mas é isso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado.